Olá, grupo 5, vamos para mais uma aula de inglês, hoje nós vamos trabalhar lá a páginas 36 e 37. Nós vamos falar de um personagem bem especial, que é quem? A Chapeuzinho Vermelho. Quem é que já ouviu falar de Chapeuzinho Vermelho? Uma característica principal da Chapeuzinho Vermelho é o chapéu, a capa red, vermelha. Então, aqui nós vamos estar trabalhando essa historinha dela. Olha, aqui nós vamos ler o Red Hood, a história da Chapeuzinho Vermelho. E aqui nessa cena, na página 36, o que vocês observam? Eles estão assistindo uma história da Chapeuzinho da Red Hood e onde a Mater está pedindo a Chapeuzinho Vermelho para ir até a casa da vovó levar uma cesta cheia de comidas, de coisas, de coloseiros. Então, aqui a Tígia colocou algumas coisas que podem estar dentro da cesta, como frutas, com cake, lá nós falamos que havia geleia, né? Então, tem a apple, que é a maçã. Tem a pear, né? Tem os cupcakes, que nós falamos na aula passada. Então, são alguns dos alimentos que a Chapeuzinho Vermelho vai levantar a grágrima lá do outro lado da floresta. Mas antes dela sair de casa, qual a recomendação que a Mater dá a Chapeuzinho Vermelho? Que não pode falar com pessoas estranhas, que é muito perigoso. Então, quando ela for atravessar a floresta, que ela não fale com pessoas estranhas. Então, vamos ouvir a história? A Tígia vai colocar aqui para a gente estar ouvindo. A Tígia vai colocar aqui para a Chapeuzinho Vermelho. A Tígia vai colocar aqui para a Chapeuzinho Vermelho. A Tígia vai colocar aqui para a Chapeuzinho Vermelho. A Tígia vai colocar aqui para a Chapeuzinho Vermelho. E cuidado, não se fala estranho. Ok, mamá, por favor. Que bom. Agora, vamos lá. Um tempo depois. Hey, Mr. Wolf. You can't get anything left. Look and cut down for your daughter. Looks yummy. Lach, rang. Bye, Mr. Wolf. I'm late. Bye, little Re Romans! See you later. Então essa é a primeira parte da história Onde ela era o Depois de ter conversado com a Mata A Mata fez Algumas recomendações sobre não falar Com pessoas estranhas Lá na floresta E ela fala também sobre a cesta Que ela gosta de maçã De frutas De top cake Então só que eles vão Ela vai estar levando E lá no meio da floresta Ela encontra quem? O lobo E esse lobo Diz que é sem amigo Fala hello Pergunta what your name Ela fala my name is Redwood O seu chapéuzinho em boi e vermelho E ele se apresenta também como lobo E depois se despede Good bye E o lobo segue no caminho E o chapéuzinho segue outro caminho Não é isso? Então essa é a primeira parte da história E a próxima parte nós vamos ver somente na próxima aula E aqui na página 37 nós vamos Confeccionar essa pasta Essa cesta da sua chapéuzinho vermelho Vocês irão lá no material de apoio de vocês Lá no final da página Irão tirar esses adesivos Que são os alimentos que a chapéuzinho vermelho carrega na sua cesta O que é que ela trabalha lá? Ela fala que tem maçãs Que tem as apple Aí você vai colocar lá E onde o tree Apple Ela fala que tem as fear Que é a pera Você vai estar colocando também dentro da cesta dela Ela fala também que tem as bananas Para levar para a vovó E ela fala que tem também as cupcakes Que é um mielo e outro de chocolate Então essa é a cesta Que a chapéuzinho vai levar para a sua grávida Para a sua vovó E essa outra cesta aqui que sobrou Você vai usar a sua criatividade Você vai desenhar o que você gostaria De levar para a sua grávida Se são frutas Se são bolos Se são sucos Refrigerantes Doces Aí você vai desenhar Usar a sua criatividade para desenhar Se você não quiser desenhar Você pode também recortar e colar Ok? Então essa é a nossa atividade de hoje Goodbye E até a próxima aula